Mas Ele lhes disse, sou eu, não tem mais. Pai Celestial, no nome Santo, Senhor Jesus, nós oramos. Encomendamos, Pai, nossas vidas nessa noite, uma vez mais, para o Teu serviço. Suplicamos que o Teu Espírito venha e vivifique a Palavra, de maneira que todos sejamos ajudados, que ao ler a mensagem o Espírito Santo a possa verificar, de maneira que todos sejam alcançados pela Palavra, e o Espírito Senhor os abençoe. É a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus, e para a Sua glória. Amém, Senhor. Podem tomar assento? Como eu disse, vamos então logo à mensagem que o Irmão Brana pregou numa terça-feira, 11 de agosto de 1959, em Chatágua, nos Estados Unidos. Vejo nossa multidão crescendo. Mesmo na segunda noite, estamos muito felizes por isso. E acreditamos que houve um grande tempo à noite passada, tendo o Senhor nos abençoado. Eu não conversei com o Irmão Sullivan hoje para saber como o serviço do altar terminou. O Irmão Sullivan diz, maravilhoso. Bom, estou tão feliz de ouvir isto. Você sabe, quando conseguimos almas salvas, Deus fica satisfeito. Essa é a primeira coisa. Normalmente, quando vamos ter algumas noites como esta, bem, sempre tentamos ter o serviço e as coisas do altar primeiro. Por que está escrito? Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e então as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estou feliz por isso. E nós todos queremos encontrar todo o favor com Deus que possamos encontrar, porque precisamos de toda a graça que Ele pode nos conceder. Estou falando por mim mesmo. Se não me engano, eu estou vendo o irmão e a irmã Kidd assentado aqui. Prazer em vê-los. Eu estou lendo um pequeno testemunho de vocês outro dia. Estava lendo. E vocês sabem, todos vocês estavam pregando o Evangelho cinco anos antes de eu nascer. Eu sou um homem velho. Ah! Eu certamente respeito muito esse velho casal aqui, daqui de Ohio, o irmão e a irmã Kidd. Quase todos vocês o conhecem. Ela envia de vez em quando pega um monte de roupas pelas quais eu tenho orado para enviar ao seu povo, que ela sabe que está doente, e toma de volta os testemunhos dessas pessoas. Simplesmente uma velha mãe e um pai no Evangelho. me sinto feliz em vê-los. Recebi uma carta ontem à noite da minha amiga Rosela Grift, aqui de Joelite, ou Elinóis, que era uma das alcoólatras mais conhecidas na América. Os alcoólios anônimos não puderam fazer nada por ela. E os médicos em Chicago não puderam fazer nada por ela. E uma noite ela foi levada à reunião e o Espírito Santo revelou todas estas coisas a ela e a curou. E agora ela é uma trabalhadora na penitenciária em Chicago, lá nas favelas, para o reino de Deus. Seu pequeno amigo, eu acredito que um trouxe o outro. Eu não sei qual é. E se eu não estou enganado, isto é, vocês estão assentados aqui esta noite também viciados em drogas? Creio que era. E digamos, irmãos Sullivan, se você não os conhece, você deve conseguir seu testemunho perante as pessoas. Pode haver outros aqui que são alcoólatras e drogados e assim por diante e podem ver o que Deus pode fazer. Não é segredo. Aquele é o seu marido e irmã. Estão felizes em vê-los, meu irmão. E assim Cristo certamente fez a diferença nesta vida. Certamente fez. É desde as tocas dos ratos da terra a pináculos mais alto que uma pessoa pode ser conduzida pelo batismo do Espírito Santo. Não é segredo o que Deus pode fazer. Você deve, por todos os meios, irmão Sullivan, obter o seu testemunho. Tenho certeza de que todos vocês gostariam de ouvir isto, não é? como o da droga passou a ser o que ela é agora. Uma santa de Deus. Ela e seu marido. Não só isso. Eu estava falando com Rosela. É uma trabalhadora nas favelas de Chicago. Eles são evangelistas nos campos, pregando o evangelho. E eu lhes digo que isto me faz o meu coração saltar de alegria. Aguardem até eu conseguir apertar suas mãos do outro lado. É quando vamos ter um tempo maravilhoso. Não teremos que ir para casa, porque estaremos em casa. E o sol nunca irá se pôr naquela cidade. Não, Senhor. Sempre será luz. Estamos lutando por este tempo. E, como eu disse outra noite, desde que fui salvo, sempre tenho me sentido como se estivesse em um pesadelo em algum lugar. Há apenas algo além. Se eu pudesse simplesmente acordar, nós um dia destes acordaremos para a realidade de Deus. E estaremos em sua presença e salvo por sua graça. Moldados à sua imagem. Oh, que tempo será! Estou feliz por estar aqui hoje à noite. Novamente, estar em comunhão com estes ministros e com cada um de vocês, meus irmãos, e com o irmão Sullivan. Ele é um quintaquiano, mas obteve perdão por isso. Veio e se tornou ministro. O irmão Brana e a congregação Sirrim. Agora, acontece que eu sou de Kentucky também. Então, eu vou mostrar que há muitos deles aqui. Quantos são de Kentucky? Levante as suas mãos. Há pessoas de Indiana no grupo. Minha mãe administrava uma casa de pensão, ou melhor, ela administrava. E um dia eu fui lá e todos os 23 homens que ela tinha eram de Kentucky. E eu fui até a minha igreja e disse, todos que são de Kentucky, levante-se. E toda a congregação se levantou. Aleluia! Bem, Kentucky tem algo que eles têm oferecido ao Senhor. Muitos santos vieram de Kentucky. Nos dias antigos, nos dias pioneiros, quando eles vieram em carroções com cavalos e atravessaram as colinas, e eles produziram grandes pregadores, grandes santos de Deus. Será bem representado na glória quando chegarmos lá. agora confio que nós, como geração vindoura, seus descendentes, que não nos envergonhemos dos nossos antepassados ou do evangelho que eles pregaram. E vamos nos posicionar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Deixando essas coisas para trás, nós vamos prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo. Esse é o desejo do meu coração e é encontrar essa soberana vocação. Agora, ontem à noite, eu falei com vocês um pouco. E hoje à noite é um serviço de cura. Nós não reivindicamos se a causa houver alguém que não entende isso, nós não curamos ninguém. Nós apenas oramos pelos doentes. Eu vi dezenas de milhares de pessoas curadas, mas nunca curei uma. Tenho tido algumas respostas diretas a oração por orar pelos doentes, mas nunca curei ninguém. E não acredito que seja no poder do homem. É uma obra consumada que Cristo fez no Calvário. A cura não está dentro do homem, nem mesmo nos médicos, hospitais, remédios. Não há remédios, hospitais ou medicamento que possa curar. O curador é Deus. Os médicos ajudarão. Um médico pode ajudar, o melhor, ajustar um osso, diagnosticar um caos e administrar remédios para matar os germes. Mas Deus faz a cura. Ele poderia ajustar o seu braço, mas ele não conseguiria curar o osso. Ele poderia arrancar um dente, mas não curar o lugar de onde ele saiu. Ele pode operar, retirar um apêndice, mas ele não poderá curar. Ele não poderá curar o lugar de onde cortou. Vê, é preciso que Deus faça isto. Nós não somos contra os médicos, hospitais ou remédios. Somos por eles e oramos por eles para que Deus dê mais conhecimento aos seus servos. Mas quando um médico chegou ao fim da estrada e seu remédio não ajudará mais o paciente e ele pronuncia que o paciente vai morrer, acredito que o paciente tem o direito de vir ao grande médico e pedir por misericórdia. Esse é o tipo de pessoas pelas quais eu oro. Os filhos de Deus, meus amigos e paciente dos médicos, são por eles que eu venho orar. Eu não oro. Eu não oro por isso sozinho, por mim mesmo. Eu nem sequer atribuo as curas à minha oração. Eu acredito nas orações de todas as pessoas que estão na audiência, que estão orando ao mesmo tempo pelas pessoas por quem eu estou orando. Juntos nos posicionamos. Depois do Pentecoste, quando eles se reunirem em um lugar, todos em acordo começaram a orar. O Espírito Santo sacudiu o prédio onde eles estavam reunidos. Nós, vê, unidos. Permaneceremos em pé. Nós somos quintaquianos unidos. Permaneceremos divididos. Nós cairemos. Muitas vezes, ao vir às reuniões, chegando às reuniões, cartas vêm para mim perguntando, Qual é a sua doutrina, irmão Brana? Você era um batista? Você ainda acredita na segurança eterna? É você do somente Jesus? Você batiza? Você asperge? Eu direi isto. Eu tenho uma doutrina. A grande doutrina fundamental evangélica da Bíblia. Até onde eu sei? Nunca deixei uma reunião com qualquer confusão. Sempre tentei deixar a reunião com a doçura do Espírito Santo. Nunca tentei fazer prosélitos. Eu nunca tento tomar os discípulos de alguém. O que eu tento fazer é incluir o pecador a qualquer igreja que ele deseja ir. Desde que ele nasça novamente do Espírito de Deus, ele é meu irmão, ela é minha irmã. E as doutrinas? Eu tenho as minhas próprias ideias, mas eu as guardo para mim. Então, quando eu venho aqui ou em qualquer outro lugar, se eu tomar partido de um lado ou de outro, eu estaria jogando toda a influência que o Senhor me deu para uma determinada denominação. Portanto, eu não tomo partido com nenhuma delas. Eu permaneço ao lado de todas elas. Eu tento ajuntá-las e dizer nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Essa é a razão pela qual eu não tomo partido ou eu entro em questões. Todos nós, pessoas fundamentais, cremos absolutamente nas grandes doutrinas evangélicas. Cremos que existe um Salvador que salva. Há um Cristo que batiza com o Espírito Santo. Nós cremos em cura divina. Nós cremos na segunda vinda. Essas são as coisas que eu prego. É isso. Deixe que o resto. Isto compete aos pastores. Os pastores que lideram o rebanho do jeito que eles achar melhor. Eu sou um evangelista. Agora, estamos nos preparando para abrir a palavra ou ler a palavra. Somente um é capaz de abrir a palavra. Esse é aquele que foi morto desde antes da fundação do mundo e que veio ao que está sentado sobre um trono, tomou o livro da sua mão direita e foi digno de abrir e desatar os selos. Então, vamos inclinar as nossas cabeças só por um momento de oração. Enquanto falamos com ele, quantos gostariam de ser lembrados esta noite? Que Deus lhes dê fé para serem curados esta noite. Levante as suas mãos e digam, lembre de mim, irmão Brana. Deus, eu estou levantando a minha mão. Isto é bom. Senhor, tu és Deus desde o princípio. Tu nunca tiveste um começo, pois tu és o eterno. Tu nunca tiveste um princípio, nunca terás um fim. Quando o pecado se acumulou na terra, no ponto que as estrelas se recusaram a brilhar e os mares choraram até virarem deserto, tu ainda seguiste sendo Deus. E nos aproximamos de ti esta noite, nesse nome todo suficiente do Senhor Jesus, teu Filho amado, que veio e tomou o nosso lugar voluntariamente e se tornou uma propiciação pelos nossos pecados. E esta noite sentimos que somos lavados pela água da palavra e purificados, e somos candidatos para o Espírito Santo e suas obras divinas. Nós viemos esta noite com os corações abertos para recebê-lo, sabendo que estamos vivendo nos últimos dias da história do mundo, sabendo que a qualquer momento Jesus pode vir. E vemos a terra em tumulto, nação contra nação, e agora há uma divisão entre as igrejas. Existe uma divisão entre os povos e indivíduos, mas a graça de Deus deve estar unida como uma. Avante, soldados de Cristo. Disse o poeta, Nós não estamos divididos, somos todos um só corpo. Aleluia! Então, oramos esta noite, Pai Celestial, que esses que se reuniram aqui com o propósito de serem curados pelo teu poder, e estamos lutando por isso, que tu ressuscitaste de entre os mortos e estás vivo esta noite entre nós. Estamos tão felizes que não estamos adorando uma tradição de algum Deus pagão que é feito de madeira, que não pode falar, ouvir, mas estamos adorando um Jesus ressuscitado, que é o Filho de Jeová, que foi feito pecado em nosso lugar, foi ferido por nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos curados. Oramos esta noite para que Ele se manifeste, que Ele não está morto, mais vivo entre nós, e curará os doentes e aflitos, e salvará os perdidos, e trará coragem aos fracos. Receba a glória para ti mesmo, Senhor, enquanto entregamos o serviço a ti agora. No nome do Senhor Jesus, tome a palavra escrita e a mergulhe-a em nossos corações, misture-a com o óleo do Espírito, para que possa produzir grandes resultados. Que cada pessoa que levantou suas mãos, aqueles que não puderam manifestá-lo levantadas, que seja a noite de libertação perfeita. Que não haja sequer uma pessoa fraca em nosso meio quando sairmos, pois o pedimos no nome de Jesus e por seu amor a Ele. Amém. Agora, eu desejaria vossas orações enquanto falo brevemente sobre a fila de oração. Queremos que seja o mais longa possível. E amanhã à noite continuaremos a orar pelos doentes de cada noite. E talvez de maneiras diferentes. Agora, eu gostaria de ver se há alguma pessoa aqui que nunca esteve em um de nossos serviços. Onde eu orei pelos doentes antes? Você levantaria sua mão os que nunca estiveram em um desses serviços? Há muitos aqui que nunca estiveram na reunião. Agora, obrigado. Eu não reclamo ser um curador. Muito pelo contrário, eu acredito que a cura é... Toda cura é cura divina. e eu acredito que não há outra cura além da cura divina. Pois, se eu... Se não fosse assim, Deus disse algo errado quando Ele falou. Eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Vê? Ele cura tudo. Isso não anula o trabalho dos médicos ou assim por diante. Isto o inclui. Ele apenas o prepara para a cura de Deus. Ele apenas o limpa, ajeita o osso e prepara para a cura. Mas Deus tem que criar células. E há apenas um criador e este é Deus. Não acredito que exista poder nas mãos de um ministro para curar uma pessoa. Mas é uma comissão do Senhor que nós devemos colocar as mãos sobre os doentes. Eu acredito que a cura é uma obra consumada que se completou há dois mil anos. quando Jesus morreu no Calvário. Ele te salvou do pecado, curou tuas enfermidades e cada bênção redentora é tua por fé naquela obra consumada. Vê? É sua se você puder crer. Como alguém disse há algum tempo, eu não acredito em cura divina. Não me importa com o que você diz, e eu disse certamente que não, ela não foi dada aos incrédulos, foi a mim e foi dada aos crentes. Aquele que crê, há um ponto de interrogação. Se você é um crente, a cura é para você. Se você não é um crente, não é para você. E cada pessoa aqui que está doente não precisa vir até a plataforma. Eles não precisam fazer nada além de confessar seus pecados a Deus. O pecado é incredulidade. Nós todos sabemos isso, porque você fuma, bebe, joga, comete adultério. Isso não é pecado. Isso são os atributos da tua incredulidade. Vê, não acreditar em Jesus é a razão pela qual você faz essas coisas. Se você as faz, mas se você crê nele, você não faz essas coisas, porque você é um crente. Então, há apenas um pecado inicial. E esse é incredulidade. Se você crê em Deus, então você pode simplesmente aceitá-lo em qualquer lugar que você estiver. Deus está em todas as partes. Eu escolhi para essa noite apenas um pequeno texto. E eu confio que vocês captarão o que o Espírito Santo está tentando dizer nele. Encontra-se em João capítulo 6, verso 20. Mas ele lhes disse sou eu. Não tem mais. Deve ter sido aquele grande forte pescador chamado Pedro, que algumas horas antes tinha empurrado o barco desde a margem para o mar da Galileia. E então, vindo pela proa do barco, o qual estava indo para a costa, sentou-se ao lado do seu irmão André, pegou um remo, pois naqueles dias era um homem de um lado e um do outro, talvez seis ou oito homens remassem os pequenos barcos que eles chamavam de navios. e enquanto eles empurravam e viravam o barco para a posição de atravessar o mar, eles estavam dando adeus para aqueles amigos cristãos, crentes na margem e somos ensinados aqui que era quase escuro e eles tinham sido convidados para ir ao outro lado e assim que o último parou de acenar eles voltaram para suas casas deve ter sido jovem João já que ele era o mais jovem do grupo com a sua mão no rosto disse algo assim eu não entendo como ele fez isso pois eu olhei e vi que havia apenas cinco desses pãezinhos e dois pequenos peixes mas como ele partiu isto e alimentou cinco mil homens além das mulheres e as crianças eu as observava as suas mãos observava as suas mãos pois estava de pé perto dele cada vez que eu vinha com a cesta eu ouvia pegar um pãozinho e partir um pedaço dele e colocá-lo na cesta e voltar e partir o outro pedaço ele era jovem e ele disse eu simplesmente não consigo entender como havia mais pães assados ou mais pães assados ó se ele tivesse feito um forno e tivesse assado e tivesse o trigo e assim por diante eu poderia ter entendido mas ele não tinha e ele omitiu o processo e a forma natural de cultivar o trigo moê-lo e peneirá-lo e a fermentação sal e temperos e colocá-los no forno e partí-lo ele apenas o partiu e o entregou então o que estava atrás talvez fosse Bartelomeu e disse algo assim vocês sabem que ele isso prova que ele é o filho de Jeová porque somos ensinados em nossas sagradas escrituras que nossos antepassados viveram 40 anos de pão criado por Deus vindo do céu e à medida que o pequeno barco navegava a conversa continuava de como ele devia estar em algum lugar em contato com Deus é claro que Deus estava nele fazendo a sua vontade a escritura diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo então Pedro disse sentado ao lado do irmão André olhou para ele e disse André quando você veio pela primeira vez e me falou de um homem que você havia encontrado eu duvidei da tua palavra mas quando eu estava na sua presença ele disse teu nome é Simão o nome do teu pai é Jonas isso foi o suficiente para mim porque somos ensinados em nossas sagradas escrituras que Moisés aquele em quem cremos nos escreveu e disse o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim eu sabia que o Messias deveria ser um Deus profeta e quando eu soube que ele não me conhecia esta foi a primeira vez que ele me viu e ainda me chamou pelo nome e me falou sobre meu pai ele soube quem ele era então o que estava sentado a direção a proa do barco chamado Natanael colocou seus ombros contra o de Felipe enquanto eles estavam remando juntos e disse Felipe eu poderia testemunhar algo como Simão porque quando eu estava debaixo daquela árvore orando quando você me encontrou você me contou a história desse homem que havia dito a Simão o seu nome eu quase ri de você eu não podia acreditar então quando você disse que veio de um lugar tão baixo quanto Nazaré então eu sabia que você deveria estar fora da sua mente então eu disse pode vir algo bom de Nazaré nunca vou me esquecer o que você disse disse vem e vê isso é bom essa é uma boa resposta para qualquer um não critique venha e descobrir por si mesmo então examine pelas escrituras as escrituras sempre estão corretas Jesus disse são elas que testificam de mim e ele disse enquanto seguimos enquanto seguimos pela estrada nunca esquecerei a vossa conversa e ainda estava em dúvida Felipe embora eu soubesse que você era um homem justo e honesto e você era sincero eu acreditava que você se tinha deixado levar por algum tipo de fanatismo mas quando entrei em sua presença e ouvi falar ele falava diferente de qualquer homem que eu já tinha ouvido falar porque ele falava como se tivesse autoridade e ele sabia o que ele estava falando e ele disse enquanto eu me aproximava quando ele virou seus olhos olhou para mim e disse eis aqui um israelita em quem não há dolo quase me derrubou e eu disse rabi de onde me conheces e ele disse antes que Felipe te chamasse quando você estava debaixo da árvore eu te vi e disse isto resolveu tudo para mim de uma vez por todas eu sabia que esse era o Messias e esse era o Deus profeta que Moisés disse que se levantaria não me importa com o que os outros pensam isto ficou estabelecido para mim eu acreditei porque as escrituras ensinam e Felipe é por isso que eu caí sobre meu rosto e disse rabi tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel porque eu sabia que as escrituras diziam que este seria o sinal que mostraria que aquele do qual Moisés falara que esse era aquele do qual Moisés falara então André deve ter parado de remar por um momento e disse irmãos não ardia os nossos corações dentro de nós quando o vimos não mais do que um homem cansado em seu caminho e ele se assentou no poço ele estava tão cansado que não podia entrar em Samaria conosco naquele dia quando fomos buscar comida para ele e como conversávamos no caminho sobre o quanto amávamos e antes que eles nos entregassem a comida aqui vinha uma mulher na rua gritando venham vejam um homem que me contou as coisas que eu tenho feito não é este o próprio Messias não é ele porque ele me disse quando eu estava lá para pegar um balde de água eu simplesmente fui ao poço como sempre eu faço e eu ouvi alguém pedir-me de beber olhei e vi um judeu meia idade e ele me disse mulher dá-me de beber e eu disse não é costume para vocês judeus pedir tal coisa a uma samaritana e ele disse se você soubesse quem está falando ou com quem está falando você me pediria de beber e eu lhe daria água que você nunca precisaria vir aqui para pegar nós começamos a falar sobre as diferentes denominações e os lugares para adorar e ele me disse que Deus era um espírito e que os que o adoram o deve adorar em espírito e em verdade então nunca me esquecerei ela poderia ter dito isso quando ele virou seus olhos penetrante para mim e disse mulher vai buscar o teu marido e vem aqui e eu disse a ela e eu e eu e eu disse a ele eu disse eu eu não tenho nenhum marido vocês homens sabem que como eu tenho vivido e ele disse não você não tem marido porque você teve cinco maridos e aquele com quem você está vivendo agora não é teu marido claro ela diria algo assim fiquei surpresa não temos tal coisa em nossas igrejas hoje eu me virei rapidamente para olhar para ele e eu disse senhor percebo que tu és um profeta nós sabemos que o messias será um profeta pois quando ele vier ele nos dirá estas coisas e essas são as palavras que ele disse eu sou que falo contigo agora cavalheiro da cidade vocês escribas estudiosos decidam por vocês mesmos não disse Moisés que o senhor deus nos últimos dias levantariam profeta como ele este não é ele não é este o sinal do próprio messias este é ele ó eles devem ter soltado seus remos por alguns instantes regozijando em saber que foi o último sinal no último dia que foi um sinal no último dia eles tiveram companheirismo com ele naquele dia ó é sempre um grande dia quando você tem companheirismo com Jesus há sempre alguma coisa que fica em seu coração que você nunca pode ser o mesmo você nunca esquecerá as horas de companheirismo devia estar quase completamente escuro quando escutaram que um saco de dinheiro é tirintou bem na polpa do barco e o sujeito mal humorado se levantou e disse apenas um minuto senhores claro sabemos quem é aquele companheiro alguém sempre é é alguém sempre para acabar com o companheirismo Judas ele disse estou bem familiarizado com muitos rabinos bons conheço muitos bons sacerdotes em nossa região e não há nenhum deles nenhum seminário que pode apontar que ele tenha entrado por suas portas mesmo como não desejado não temos registro e vocês também estavam presentes quando ouvir o rabino dizer que este é Belzebú claro nós sabemos temos que aceitar a sua reivindicação ele alegava que o seu pai era Deus mas não há provas disso porque geralmente as crianças que nascem fora do casamento geralmente tem coisas fenomenais que lhes acontecem poderíamos estar enganados cavaleiros porque este homem pode ser um adivinho ou pode ser um espírito maligno que tem essas coisas podemos estar enganados nessa hora o vento começa a soprar eu vou deixá-los rígido de medo e depois os afogarei e os tenho os tenho longe dele agora e os ventos tornaram-se tão contrário ao ponto que o barco começou a se cobrir de água com água até a metade dele e os elos estavam se quebrando e as grandes cristas das ondas elas se levantaram e varriam o pequenino barquinho de um lado para o outro todas as esperanças tinham se ido e todas as esperanças se foram depois de serem pressionados de uma onda para a outra talvez hajam pessoas aqui esta noite na mesma condição talvez você tenha desejado encontrar Deus você tem sido varrido de uma igreja para outra de uma denominação para outra levado sua carta de uma igreja para outra da metodista para batista da presbiteriana para ruterana para a pentecostal para a nazarena apenas ondas após ondas ou talvez você tenha sido levado de um consultório médico para o outro as ondas enfurecidas de doenças te levaram de um consultório médico e ele te examina e diz não há nada que eu possa fazer e a outra onda irá enviá-lo para uma clínica apenas para ouvir o médico dizer seu caos está avançado não há nada que eu possa fazer por você mas quando todas as esperanças se foram aconteceu deles perceberem algo eles viram alguém vindo andando sobre as abas é assim que ele anda no momento na hora mais escura Jesus vem ele vem caminhando sobre as águas agora o trágico desta cena é que para as pessoas sem esperança lhes foi enviada a esperança mas ficaram com medo quando ela chegou assim como hoje a única esperança que eles tinham era misericórdia de Cristo seu barco estava afundando seus remos tinham desaparecidos e eles estavam à mercê do diabo no mar e uma tempestade os contorcia e a única esperança que eles podiam ter estava vindo a eles e eles ficaram com medo dela eles temiam que fosse um fantasma algo do tipo como diríamos por aí uma assombração vindo andando sobre as águas e eles gritaram com medo mas uma voz veio de lá aquela voz autossuficiente para acalmar-los e disse não temais sou eu tem de bom ânimo essa é a mesma que vem a nós nessa noite aquela voz quando estamos em desespero quando estamos no final da nossa jornada de igreja em igreja trazendo nossa carta de igreja para metodista para batista para presbiteriana para pentecostal e assim por diante ouçam todas as igrejas estão bem mas esta ainda não é a resposta quando você saiu consultório a consultório médico para clínica e está tudo bem mas essa ainda não é a sua resposta eles a desanimaram a resposta está no edifício essa noite o Espírito de Deus o Espírito Santo não tenham medo dele ele não faz fanáticos ele toma os fanáticos e faz santos não tenham medo dele é a única esperança que vocês têm você poderia ouvir os gritar dizer isso é fanatismo lá em Chacágua não se aproxime não acredite nisso você examina as escrituras pois são elas que tecificam de Cristo compare a palavra com a palavra espírito com espírito pois o Espírito Santo só pode produzir as obras do Espírito Santo Jesus disse não se não faço as obras de meu pai não me acrediteis mas se faço as obras e não credes em mim creio nas obras disse ele eles pensaram que ele tivesse ido embora o diabo pensou que ele tivesse ido embora porque ele disse que tinha que descansar um pouco ele estava cansado ele tinha que descansar e orar posso imaginar alguns deles dizendo não devíamos ter saído sem ele essa é uma boa conduta você sempre terá problemas quando você parte sem ele porque o diabo está na tua trilha então ele veio porque ele não tinha ido orar ou descansar os pregadores muitas pessoas tento nos contar hoje nem não todos os pregadores não todas as pessoas mas muito tento nos contar muitos que ele não se importa mais ele foi descansar e o mundo acabou sendo deixado para a igreja fazer o que quiser mas ele não tinha ido ele não tinha feito isto ele escalou a montanha mais alta da palestina ficou e observou ele os observou ficou os observando o tempo todo ele não está morto ele está vivo quanto mais alto você sobe mais você pode ver ele foi todo caminho até o trono do pai sentou-se ao lado direito e ele observa quando o pequeno barco ele disse estava no meio do mar e as ondas eram contrárias ele estava sentado lá em cima observando ele não está sentado em uma montanha esta noite mas ele está sentado em glória seu olho está no pardal eu sei que ele nos observa e ele sabe quão contrárias são as ondas para você ele sabe o que o médico disse e ele se importa com você ele te ama ele virá na última hora mas não venha com medo dele quando ele vier aceite quando o susto deles passou ele entrou no barco e houve uma repentina paz ó que a paz repentina é para um coração perturbado que foi de um lugar ao outro para tentar encontrar algo e quando eles pararam por alguns minutos e deixar o Espírito Santo entrar em seu coração que a paz repentina trouxe toda a tribulação desta igreja e daquela igreja e esta congregação tudo está resolvido e você sabe que seu Redentor vive e porque ele vive em você aleluia quando o homem vai ao consultório do médio com uma mulher com um bebezinho e o médio faz tudo que está dentro do seu poder não tenha medo do Espírito Santo e sua promessa porque ele está observando vocês e ele diz nas escrituras aqui que ele não nos deixará nem nos abandonará eis que eu estou sempre convosco até o fim do mundo a escritura diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem e hoje para sempre o mesmo Jesus que subiu na montanha para observar aquele barco cheio de pessoas subiu as muralhas da glória para observar a esta congregação esta noite e suas ações ante o seu espírito e sua palavra antes de partir ele disse ainda um pouco que o mundo não me verá mais mas vós os crentes me vereis pois estarei convosco e até mesmo em vós até o fim dos tempos Cristo o mesmo ontem e hoje eternamente o mesmo Jesus que se importa o mesmo Jesus que cuida de você o mesmo Cristo que realiza os mesmos milagres que trazem os mesmos resultados não disse em João 14 12 aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço Cristo mesmo ontem e hoje eternamente ele não está morto mas ele está vivo e se ele está em nosso meio esta noite ele trará os mesmos redutados que trouxe quando esteve aqui na terra para que possamos deixar este edifício esta noite dizendo mesmo o que eles disseram aqueles que vinham de Emmaus naquela primeira ressurreição ele fez algo exatamente como ele fez antes de ser crucificado eles souberam que era Jesus e esta noite se ele está vivo ele não está morto mas ele está entre nós e ele fará as mesmas coisas que ele fez antes da sua crucificação pois ele é o mesmo de ontem e hoje eternamente não tenham medo não tenham medo de algo maligno é de acordo com as escrituras não tenham medo não é assustador não tenham medo não é adivinhação não tenham medo não é fanatismo sou eu diz o Espírito Santo é o Espírito de Deus testemunhando que Jesus está vivo em sua igreja vocês creem isto então vamos orar visto que confiamos nele ó senhor que trouxe novamente Jesus diante dos mortos e o apresentou a cada geração através das eras e esta noite estamos na sombra da sua vinda pela segunda vez em glória e enquanto uma sombra começa a aproximar-se todo positivo que faz a sombra o objetivo torna-se mais evidente o tempo todo não podemos olhar atrás para o ministério de nosso grande amigo e irmão martim lutero e não podemos olhar para o irmão john wesley ou mud ou san kim ou finen ou calvino ou kenox eles refletiram o seu evangelho em seus dias esse mesmo evangelho é refletido esta noite de uma maneira mais poderosa porque o senhor está chegando em breve o objetivo está se misturando com a sombra à medida que se torna um o ministério e cristo e pai que esta congregação não tenha medo mas que eles possam crer que tu ressuscitaste diante dos mortos e estás aqui para ajudar a cada indivíduo como teu servo senhor por uma comissão de um anjo e de um dom divino só posso refletir à medida que tu refletes mas que seja feito esta noite senhor que essas pessoas possam dar-se conta e não ficarem com medo aqueles que estão em perigo não tem mais sou eu aquele mesmo Jesus que ministrou prometeu que nesses últimos dias o que nesses dias os mesmos sinais que ele fazia seriam feitos novamente para dar o sinal aos gentios assim como foi dado aos samaritanos e aos judeus porque eles eram os únicos que estavam esperando o messias e tu te manifestaste dessa maneira e agora tu és um Deus infinito tu não faz acepção de pessoas tudo que tu fazes ou fazes perfeito sempre e tu fizesse isto perfeito foi assim que tu selecionasse teu povo no último dia aqueles que estavam procurando por ti judeus e samaritanos e agora senhor escolha escolha teu povo esta noite de entre os gentios deixe o teu espírito santo se mover executar e operar as obras de cristo pois pedimos isto em nome de jesus amém jesus disse não temais sou eu esta noite ou eu ou eu é o espírito santo esse é o espírito santo de deus que desceu para viver da igreja deus primeiramente viveu na coluna de fogo depois foi feito carne por um nascimento virginal e habitou em cristo e então na partida de cristo ele santificou uma igreja que nasceu sexualmente para que ele possa santificar esse povo e viver neles sua presença o espírito santo para continuar a obra esta noite o espírito santo está aqui terminando ajuntando terminando a obra selando o livro pois o último nome entrará nele algum dia e ele nunca adicionará um extra se o seu nome não está no livro da vida do cordeiro esta noite meu querido amigo desgraçado por favor peça a deus que coloque seu nome lá agora enquanto oramos pelos enfermos aleluia glória a deus quantos cartões de oração há somente um profeta não dons de profecia dons de profecias de profetas mas há dons de cura está no plural o outro é singular aleluia suponho que somos estranhos um para o outro não nos conhecemos deus sim nos conhece agora este homem parado aqui na minha frente é totalmente estranho para mim até onde eu sei deus sabe nunca vi na minha vida eu ouvi eu eu não o sei ele acaba de testemunhar que somos estranhos um do outro quanto na fila de oração agora ou de cada um de vocês que sabe que eu não te conheço levante a sua mão todo na fila de oração muito bem quantos lá na audiência sabe que eu não os conheço você está doente levante a sua mão bem bem então vocês verão que é o senhor jesus cristo se esse homem está doente está necessitado seja lá o que for eu não sei eu não sei porque ele está aqui mas se o espírito santo revelar a esse homem após esta mensagem todos vocês querão que ele é o messias agora ele nunca trabalhará através de mim até que trabalhe através dele é a fé dele isso requer a fé de vocês ali gostaria de poder falar com cada um de vocês eu não posso é a sua fé que o toca então ele apenas me toma e eu não sei o que eu estou dizendo eu sei o que estou dizendo não quis dizer assim dessa maneira eu quero dizer eu não tenho entendimento do que eu vou dizer eu apenas digo o que ele diz é isso aí está é um rendimento ao espírito santo se rendendo ao espírito santo irá manifestar jesus cristo aqui como messias não se manifestará ele como curador e tudo que ele é agora senhor é o teu serviço esse é o teu povo e eu sou teu servo agora permita que essas pessoas verem esses que estão doentes necessitando que eles saibam que tu és o filho de deus e que não estás morto mas estás vivo esta noite para manifestar os mesmos sinais e maravilhas que tu prometesses os livros em breve serão fechados as portas serão fechadas e o julgamento estará a mão nós vemos isto pendurado nos hangares hoje senhor sabemos que está perto então que ali na audiência esta noite pai talvez talvez uma pessoa que não está salva que a presença do senhor jesus traga essa pessoa a uma convicção de que eles receberão o espírito santo esta noite pedimos isto para a glória de deus agora senhor permita que o espírito santo nos dê estas coisas que pedimos para que as pessoas possam saber que tu és deus e que vives para sempre no nome de jesus cristo aleluia louvado seja o nome do senhor só mais um pouquinho e nós já vamos encerrar então agora olhem para cá atentamente fique em oração mas agora o que quer que seja você faça o que ele o que ele diz eu não não importa em que condição você está quão aleijado você está se isto falar com você agora observe ele pode revelar algo agora observe isto está apenas revelando mas então se você ouvir isto assim de o senhor você pule faça o que ele te disser para fazer você poderá ir até é tão rápido quanto puder quantos foram curados dessa maneira nessa reunião vamos ver suas mãos levantadas para que possam testemunhar vejam muitos muitos vejam aleluia glória a Deus aqui eu estou saltando no parágrafo 66 depois vocês vão ler então depois você lê o resto isso aqui para nós realmente vamos encerrar aqui ele diz aqui orando ele disse ajude as pessoas essa noite senhor a entender que cada pessoa possa ser curada que o grande espírito santo comece a banhar cada pessoa doente em sua bondade e sua misericórdia através do nome de Jesus aleluia vocês não pode vê-lo mas vocês veem isso operando entre as pessoas está operando com vocês do mesmo modo como ele está operando comigo ele não pode fazer nada com você até que você creia há somente uma coisa maior há uma coisa maior do que esta necessidade em sua família é que você precisa ser uma cristã ele fala com a mulher você não é uma cristã essa mulher veio pedir para sua família mas ele disse você não é uma cristã você é uma pecadora essa é uma boa fé para uma pecadora trazer seu bebê porque é o amor de uma mãe que o chama a fazê-lo você aceita Jesus Cristo como teu salvador tem ele se tornado teu salvador agora confesse os teus pecados e prometa que ele prometa se ele deixar o teu bebê viver você criará esse bebê num lar cristão para a glória de Deus você o fará ó senhor Deus Elohim o grande Deus Jeová cure então essa criança cure os pais perdoe os seus pecados que esse bebê viva para a honra e glória de Deus talvez isso tenha sido para trazer esta família para ti senhor agora que eles vieram eu oro por misericórdia perder esse bebê no nome de Jesus Deus te abençoe irmã vá para o seu lugar você viu que eu te considerei irmã agora o Espírito Santo fez isso você é uma irmã agora siga seu caminho que Deus esteja com você que algum ministro atenda batize a na fé cristã aleluia nem sempre o irmão Brana fazia isto ele orava pelas pessoas muitas vezes sem perguntar mas aqui ele sentiu dirigido a falar com essa senhora que não era uma cristã e dizer ela estava ali desesperada por seu bebê mal para morrer mas ele disse primeiro você deve aceitar a Cristo sempre e para um cristão é sempre essencial acertar sua vida com Deus porque Deus nunca poderá abençoar um cristão a menos que ele se acerte com Deus se você vê uma pessoa viver qualquer tipo de vida e aparentemente está abençoada algo mal algo errado porque um cristão primeira bênção é estar servindo a Deus vou só ler isso aqui para nós orar então mas a comissão o servo ungido de Deus pode não ser capaz de discernir o espírito todas as vezes está falando dos ministérios locais da pastora ou as doenças mas ainda assim ele está ungido para fazê-lo da mesma maneira quando o seu nome é chamado isso faz com que a doença se aparte então o profeta dizendo ainda que um pastor não tivesse o dom como profeta para chamar as pessoas pelo nome e revelar ele diz isso não te cura isso é para aumentar a tua fé mas se você crer quando um ministro ora por ti você recebe igual porque a cura não é do homem é ele ele que te curou é ele que curou vamos ficar de pé eu senti de ler essa mensagem para poder colocar uma mensagem como a mamãe pregou eu creio que isso é muito bom nós segurar então lembre-se não tema sou eu talvez naquela tempestade que você está enfrentando naquele problema tão difícil era o que os discípulos estavam vendo a morte as ondas vindo passando por cima do barco como diz o irmão branco talvez com os remos todos quebrados e eles já não tinham mais o que fazer ele veio e eles tiveram medo a solução deu medo neles mas era ele como a tempestade no mar quando Jonas estava fugindo de Deus era ele era ele ele estava ali na tempestade ele mandou a tempestade e também preparou um peixe para o pegar e engolir e levar até o local que tinha aqui queremos fugir para algum lugar corremos para lá há uma tempestade há um problema Noemi com seu marido com seus filhos fugiram dos problemas em Israel veio um problema maior lá em Moab perderam morreram os filhos morreu o marido e teve que regressar de novo então Deus abençoou isto é como Deus faz não nos esqueçamos né vamos cantar sobre migraça e vamos então orar ao Senhor e tanto a você que está aqui como aqueles que estão também assistindo pela internet pelo youtube você tome o que é para você se há alguma coisa que deve corrigir se há algo que deve ser feito se há algo para acertar acerte e ele fará o demais é assim que a palavra diz né entrega teu caminho ao Senhor confia nele que o mais ele fará né cobre-me graçado Senhor que a honra infeliz salvou eu cego por mais mais vejo já perdido ele me achou oremos oremos sobre essa congregação nessa noite e aqueles que estão agora assistindo acompanhando esse culto através da internet youtube nós colocamos diante do Senhor eles estão tomando a promessa do Senhor eles estão crendo agora estão se aproximando do Senhor e estão fazendo propósito diante do Senhor entregar entregar vidas ao Senhor entregar seus caminhos consertar algo que esteja errado e caminhar com o Senhor saber que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor daqueles que são chamados por seu decreto em nome de Jesus pai nós os colocamos diante de ti nós pedimos a tua graça pai e os colocamos nas tuas mãos para a honra e glória do nome de Jesus eles estão entregues nas tuas mãos abençoa cada um que está agora contigo em comunhão contigo colocando algo diante do Senhor que o Senhor lhe conceda agora sobre a unção do teu Espírito porque é a palavra profética é a palavra o alimento para a noiva nesse dia em nome de Jesus e para a sua glória pai a nossa oração no santo nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus